Olá, esse é a JTT Indigenista, o jornal semanal das lutas indígenas no Brasil. Fique com a outra informação. Brasília, Jair Bolsonaro defendeu em transmissão ao vivo a legalização do garimpo e a exploração de reservas indígenas. Primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília pauta o território, saúde indígena e educação escolar diferenciada. Líder indígena da terra indígena Canamari, do médio Juruá, é brutalmente assassinado no Amazonas. O povo guaraní do oeste do Paraná deve permanecer em seu território, porém sem prazo definido. Entre os dias 9 e 14 de agosto, aconteceu a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília, que teve como tema território, nosso corpo, nosso espírito. As principais pautas da marcha estão relacionadas ao território, a saúde indígena, a educação escolar diferenciada, além dos altos índices de suicídios, a violência contra a mulher e a situação de mulheres no contexto urbano. No dia 9, como parte das atividades da marcha, foi realizado um ato em defesa dos povos indígenas e contra a mineração em terras indígenas na Câmara dos Deputados, em Brasília. No dia 12, vindas de todas as regiões do Brasil, representando mais de 100 povos, as lideranças femininas ocuparam o prédio da SESAI, em defesa do órgão responsável pelo atendimento diferenciado à saúde dos povos indígenas. A ocupação ocorreu após a caminhada pelo eixo monumental. Uma das principais reivindicações apresentadas pelas mulheres indígenas é a exoneração da coordenadora da SESAI, Silvia Nobre Uaiopi, e contra a municipalização da saúde, proposta ainda viva, que simboliza uma tragédia para os povos indígenas. A polícia militar impedia a entrada das indígenas no prédio, que forçaram a abertura do caminho com sucesso. A integrante da Coordenação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara anunciou após a ocupação que o movimento das mulheres seguiria por tempo indeterminado. Com rituais, cânticos e maracá, as mulheres permaneceram na ocupação. Apesar da presença de lideranças femininas de mais de 100 povos de todo o Brasil, a secretária Silvia Nobre não recebeu as indígenas na SESAI. Em documento divulgado após a ocupação, elas manifestam repúdio aos propósitos do governo Bolsonaro de desmontar todas as instituições e políticas sociais que lhes dizem respeito. E nesse momento, especialmente, a Política Nacional de Atendimento à Saúde Indígena. A carta assinada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil denuncia a medida provisória 890, que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro no início de agosto e institui o programa Médicos pelo Brasil, em substituição do programa Mais Médicos. A MP também propõe a criação de uma agência para o desenvolvimento de atenção primária à saúde, a qual, para as indígenas, busca abrir a atenção primária como mercado para o setor privado, sem que haja qualquer espaço para participação e fiscalização das diversas instâncias de controle social do SUS e nem dos povos originários. Na manhã de terça-feira, dia 13, cerca de 3 mil mulheres indígenas saíram em marcha, percorrendo a esplanada dos ministérios e se somaram às manifestantes do tsunami da educação. As mulheres indígenas voltaram à Brasília para dizer que não vão aceitar a política genocida do governo de Jair Bolsonaro, que tem um vasto histórico de declarações e medidas adotadas contra os povos indígenas. O presidente foi criticado também pelo desmonte da educação e saúde indígena, o descaso com o meio ambiente e demarcação dos territórios tradicionais e as insistentes tentativas de liberar a mineração em terras indígenas, inclusive em áreas já demarcadas. No dia 14, a Marcha das Mulheres Indígenas, com cerca de 3 mil mulheres, se encontrou no eixo monumental com a Marcha das Margaridas, composta por camponesas, sem-terras, pescadoras, quilombolas, vazanteiras e ribeirinhas. Juntas seguiram em marcha até o Congresso Nacional. A importância da mulher hoje no país é mostrar para os nossos governos que nós, mulheres indígenas, também somos resistentes. Não é ele que vai acabar com as nossas mulheres, porque chega de sofrimento, chega de tortura, chega de dormir com medo e dizendo para ele que a gente, mulher, também temos nossas forças, nós também somos gente, nós também somos pessoas, temos sangue, só que o nosso sangue é guarami. E na defesa dos nossos territórios, nós mulheradas se unimos do Brasil inteiro para a gente somar na luta e ajudar os nossos guerreiros para nós tentar fazer as demarcações de terra da gente, dos nossos territórios. E dizer que hoje a mulher, ela abriu muitas portas para os nossos lideranças, homens. A gente consegue hoje entrar em lugares como hoje nós estamos aqui, em Brasília, estamos já há cinco dias discutindo nossos direitos para nós levar para as nossas comunidades, onde nós queremos ter os nossos direitos e nossa liberdade de viver como pessoas, como cidadãos, nas cidades grandes, dentro da nossa. E queremos que nós tenhamos apoio para nós defender nossos territórios, para nós defender nossas matas, nossos rios, tudo que pertence a nós. Estou compondo junto com as outras companheiras de outras regiões a comissão de coordenação desse evento, desse momento histórico, histórico momento político, sobretudo, da participação de mulheres indígenas, significando a nossa presença na história, porque é uma história contada sem a nossa presença, sem a nossa participação, ou então de uma forma romantizada quando nos é citado, como somos citadas. E esse momento de ocupação aqui na SESAI não é uma invasão, é um movimento pacífico. E estamos aqui reivindicando o direito à saúde indígena, às especificidades de saúde indígena, a coletivos que estão submissos a um sistema genocida, carnificida, pura. E esse momento de protestar com relação à saúde indígena grita, sobretudo pela última medida provisória do governo federal, que vem municipalizar a saúde, jogando por terra todo o movimento de luta social e política do movimento com relação à saúde indígena. Muito importante é demarcar nossas terras para ter o espaço mais para o nosso jovem, pelas crianças. E é muito importante unir força para demarcar nossas terras com a força de todas as autoridades para nós apoiar com essa demarcação. Nós queremos que o que era nosso para sustentabilizar a nossa própria comida, que nós tínhamos a terra antepassada, não tinha agrotáxicos. E hoje, as nossas terras, que foram tiradas de nós, estão todas agrotáxicas, todas venenadas. E nós queremos que era nós, um pedacinho de terra para nós, sustentabilizar a nossa família. O conselho indígena está missionário e comunicou no dia 8 de agosto o assassinato do líder indígena Valdemar Canamari, de 39 anos, ocorrido no dia 28 de julho. Valdemar, que era cacique da aldeia Mamori, terra indígena Canamari, do Médio Juruá, foi brutamente assassinado na cidade de Eirunepé, no Amazonas. Segundo testemunhas, após uma tentativa de roubo, o indígena foi covardemente esfaqueado pelas costas e não resistiu aos ferimentos. Conhecido como Pian Canamari, ele havia chegado de uma expedição realizada junto com o Cime e com a Funai, as aldeias do povo Madirra, e se preparava para uma viagem que faria o Vaticano, onde acompanharia o sínodo da Amazônia. Importante liderança do povo Canamari, era comprometido com as lutas dos povos indígenas em defesa de seus direitos e territórios e devotava especial atenção para a defesa dos direitos dos povos isolados da Amazônia. Olá! Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no Portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e Cime, o Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sagerato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário Cime Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. O presidente Jair Bolsonaro defendeu novamente em transmissão ao vivo a legalização do garimpo e a exploração de reservas indígenas na quinta-feira, dia 8 de agosto. Indígenas da Raposa Serra do Sol serviram de pano de fundo para a fala de Bolsonaro. Ele disse que a legalização do garimpo trará dignidade aos garimpeiros, que hoje, segundo ele, colocam em risco o meio ambiente por atuarem de forma clandestina. Também defendeu a exploração das reservas indígenas para atividades agropecuárias. O presidente afirmou também que os indígenas são usados como massa de manobra e falou da existência de lobby na demarcação de terras. Bolsonaro acusou voluntários de serem pagos por organizações não governamentais para manter os indígenas à margem da sociedade. Vem pra cá, pessoal, pessoal, gente, aqui, ó. A novidade. Tava esquecendo, hein, pô. Desculpa que você tem que ficar em pé aqui atrás pra não... Tem que ficar aí, sabe? Fica entre nós aqui. Então, por que um garimpeiro não pode, por exemplo, exercer essa atividade de garimpeiro? Porque ele só sabe... Salles, só sabe fazer isso, Salles. Só sabe... Não sabe fazer outra coisa. Você vai mandar esse cara pra... Não pode, tá? Agora, as empresas não podem... O que nós temos de ideia? Tem conversado com o Misa Defesa, Misa Fazenda, com o Salles. Conversa com todo mundo aqui. Tem um pessoal que usa o índio com massa de manobra pra demarcar cada vez mais terra. Pra deixá-lo isolado como se fosse um... um ser aí, um... um neadertal, isso mesmo? A turma nem pergunta pra ele o que eles querem. Não pergunta, nem conversa com eles. Nós vamos fazer de tudo pra integrá-los na sociedade. No dia 7 de agosto aconteceu a segunda audiência no STF que tratou das ações de reintegração de posse movidas pela Itaipu Binacional contra os Tecoá Piau, Curva Guarani no município de Santa Helena e Ivarrendá em Itaipulândia, no Paraná. Os Guarani devem permanecer nos locais onde estão hoje, porém, não tem prazo definido. O processo segue agora para o ministro Dias Toffoli e, posteriormente, ocorrerá uma nova audiência que ainda será agendada. Ficamos por aqui com mais uma edição. Toda sexta-feira, ao meio-dia, receba o primeiro jornal com pautas indigenistas do Brasil. Apoie esse projeto, acesse desacato.info e contribua com a outra informação. Desacato 12 anos somando vozes. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus